Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a uma leitura diferente, a mandala para 2023, para o signo de Virgem. Pessoal, a leitura é óbvio, né, que não vai ressoar com todo mundo. Guardem essa mandala, confiram, tá, mês a mês aí, para ver as previsões, se bate, se não bate, enfim. Óbvio que nem tudo vai bater com todos, ok? Vamos ficar somente com o que ressoar, gente, porque vocês têm que entender que não é uma leitura particular. Se quiserem uma mandala particular, tá, entrem em contato pelo WhatsApp, que tá na descrição do vídeo, que eu faço mais informações. E vamos lá, mandala 2023 para o signo de Virgem. 2023 para o signo de Virgem. Opa! Sandalfon. Aqui é o Papa, tá, gente, que fala de expansão espiritual, de um crescimento, pode falar de uma doutrina, de uma religião, mas fala muito de compromisso, de contratos, de documentos, tá? Janeiro, o diabo, o ego, aqui vocês têm que tomar muito cuidado, já logo em janeiro, com situações enganosas, tá, com pessoas enganosas também. Então, a sensação ou se sentir muito limitado, aprisionado a algo, por quê? Porque o diabo, o ego, ele fala sobre apegos, tá, vícios, medos e tudo isso advém do ego. Então, vocês têm que trabalhar isso, né, do que vocês têm que desapegar, né, o que que aprisiona vocês, o que que impede vocês de realizar algo. E fala muito também de focar mais na parte material, ok? Por isso, tomem cuidado com situações enganosas, porque quando a gente tá muito focado, ou, né, pode falar de ambição, vocês às vezes não enxergam uma situação enganosa, ok? Fevereiro, a justiça. Já vem aqui logo de cara. Justiça dos homens, justiça divina, quem tiver aí alguma ação na justiça. Aqui fala de resoluções, né, as coisas se resolvendo, e é algo que vem trazer justiça pra sua vida, tá, é algo muito justo, é algo necessário. Março, libertação. Tá vendo, vocês se libertam aqui disso que te aprisionava, que pode ser algo aqui relacionado à justiça, mas aqui uma libertação, que é o diabo. Então, corte de laços, a morte, gente, desculpa, corte de laços, de elos, de ligações, portas que se abrem pra vocês, uma grande transformação pro renascimento. Então, aqui, algo que acaba, que finaliza pra te libertar. Despertar. Em abril, vocês tendo um despertar, que é o quê? Se libertar do que te aprisionava, né, soltar essas amarras, porque daí vocês começam a enxergar as coisas com outros olhos, vocês saem de uma estagnação, vocês conseguem se erguer, andar, voar, o que seja, né, seguir adiante, vocês desbloqueiam alguma situação. E aí, vem o mago, que é o início, gente, maio. Vocês veem que aqui é uma sequência, tá, ah, nem sempre é uma sequência? Não. Porque, às vezes, um mês resolve uma coisa, outro mês resolve outra aqui, realmente tem coisas sequenciais, tá? Podem ser assuntos distintos, mas uma coisa que leva a outra. Aqui, vocês iniciando algo, o mago fala de vocês estarem prontos e prontas, de vocês fazerem sua magia, porque vocês sabem o que fazer. Está nas suas mãos, então façam. Tenham determinação, comecem, tá? Junho, a força. A força fala de superar e enfrentar seus medos. Se superar, tá? Superar algo que está muito no emocional, no mental, mas é que tem a força mesmo, tá? Pode falar de perdão e ter compaixão também, porque isso é algo muito maior do que nós mesmos, né? Junho, julho! E aí, vem o louco! Passando aqui no portal, e é quando vocês dão o salto de fé e, ó, o primeiro passo de vocês, o restante, a espiritualidade te apoia. Então, vocês dão o primeiro passo para algo aqui novo, tá? Um novo trabalho, um novo relacionamento, um novo caminho, um novo. Vocês estão com a coragem aqui de começar algo novo. Maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Gente, vou repetir, eu tenho repetido isso em todos os vídeos. Antes que alguém reclame, tá? Vocês estão vendo que aqui não tem nada marcado, eu tenho que contar as cartas, ok? Ah, por que não põe uma toalha? Porque minha mesa é pequena. Ia ficar mais poluído aqui, pra mim e pra vocês, ok? Ok. O importante é que vocês entendam a mensagem. Ótimo, tá? Maio, junho, julho, agosto. O imperador. São vocês entendendo que vocês lideram a vida de vocês. São vocês se empoderando, tá? Vocês estão no controle. Vocês sabem o que tem que ser feito. Pra alguns aqui pode ser um convite, uma proposta pra liderar algo. Tá? Empresa, trabalho, o que seja. Setembro. O eremita. O eremita fala de afastar-se de pessoas, situações de isolamento, mas pra buscar entendimento, amadurecimento. Então, aqui são vocês amadurecendo diante de uma situação. Outubro. E aí vem uma grande mudança na sua vida. Grande mesmo. O mundo, gente. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel. Uma grande mudança. Encerramento de um ciclo pra alguns. E um ciclo longo. E vocês começam uma nova história. Novos tempos. Pode ser uma mudança realmente, né? De mundo. De país. Uma mudança de cidade. Uma mudança de trabalho. Uma mudança. Aqui é uma grandissíssima mudança. Na vida de vocês em outubro. Então, se preparem. Aqui praticamente a resolução e o preparatório disso tudo que vem aí pra vocês. 2023 vai ser um mês, um mês, um ano. Sabe quando vocês esperam muito por algo e agora vem tudo no ano só? Mais ou menos isso. Novembro. A torre. Experiência de vida. É quando vem algo divino. Uma interferência divina, né? Porque a torre fala de algo que desconstrói, que desmorona, uma ruptura. Algo que não tem mais base sólida, que agora tem que ruir. Pra que vocês reconstruam. Pra que vocês passem por uma grande mudança. Uma grande transformação aqui. Pra recomeçar. Tá? Então pode estar falando de um acontecimento muito poderoso. Uma revelação que vai trazer a mudança pra vocês. E dezembro. Deixa eu só conferir. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro. E o carro? Ó. Sempre depois da torre. É que eu acho que eu não vou conseguir pegar aqui. Vem o carro. Tá? A torre e o carro. E aí? Desconstrói. Rompe. Enfim. E aí vocês assumem as rédeas. O controle da sua vida. E ó. Escolhe um caminho e segue sua direção. Por isso a torre é tão necessária aqui. E ó. O Papa vem falar aqui de compromissos, contratos, documentos. Então vai ser um ano muito de... Como eu vou falar? Preto no branco. Sabe? As coisas se firmando. De compromissos aqui. De contratos mesmo. De papéis. Sabe? De resoluções das coisas. Então pra muita gente aqui é um ano de muita resolução. Dois de espadas. Uma decisão que vocês têm que tomar. A imperatriz que fala de elevar a autoestima. Mas aqui é uma colheita, tá? É um novo ciclo que começa já em janeiro. Essa carta da imperatriz tem saído por alguns signos. Eu sempre falo, né? Pode ser gravidez. Mas aqui eu não vejo muita gravidez não, tá? O diabo. É alguém... O diabo em cima do diabo. Vocês tendo que tomar cuidado aí com esse novo ciclo. Com essa colheita. Com essa abundância. Por quê? Cuidado com situações enganosas. Sabe quando a gente tá prosperando muito que a gente fica meio cego, né? Então cuidado. Quatro de ouros, ó. Aqui o quatro de ouros ele sempre fala de desapego. Mas aqui fala de tomar cuidado. De se precaver, tá? Não ficar gastando desnecessariamente. Aqui em fevereiro que vai ser o ano das justiças. Gente, três de ouros. Uma oportunidade grandiosa na vida de vocês. De crescimento e ascensão. Pode ser uma oportunidade de trabalho. Profissional. Gente, trabalho profissional tá... Ah, você vai mudar de profissão. Você vai empreender alguma coisa. Você vai abrir um comércio. Você entendeu? Tudo isso. Pode passar num concurso público. Passar num vestibular. Enfim. Passar numa entrevista. É um crescimento. Uma ascensão. Uma promoção. É algo aqui. Uma oportunidade de crescimento. E fala de grupo. De ajuda. De pessoas te ajudando. Quatro de espadas. Que fala do recarregar as energias. Do refazimento. E o mago. Vocês tendo coragem aqui. Determinação pra começar alguma coisa. Pra manifestar alguma coisa. A morte. Aqui a libertação. Vocês saindo dessa estagnação. Porque o enforcado vem depois também. No próximo mês. Então março e abril vão ser meses em que vocês vão conseguir sair de uma estagnação. Tendo vitória em alguma coisa. Êxito em alguma coisa. E aqui finalização de algo muito doloroso. De uma... De tempos muito difíceis. Sabe? De uma grande... De uma sombra aí na sua vida. Então a finalização desse algo que te sugou muito. Abril. Dois de copas. Que fala de parcerias. Gente. Dois de copas não são só parcerias românticas. Tá? Parcerias profissionais. Amizades. Pessoas, né? Que vem pra ser seu parceiro, sua parceira. Pode falar de emprego, trabalho também. Cinco de pausa. Aqui é resolvendo conflitos. E rei de copas. Aqui fala de equilíbrio emocional pra resolver esses conflitos, tá? Pode ser que seja um... Um entrave, vamos supor, burocrático. Ok? Maio. E aerofante. Ixi! Contratos, documentos, compromissos. Tá aqui. O sol. Que vai te trazer muita abundância e prosperidade. Aqui é fato. É algo que vem ser muito benéfico na sua vida. E que vai ser tipo assim, um uou. Sabe? Vai elevar vocês em todos os sentidos. Deixando pra trás. O que tem que ficar pra trás, tá? Essa dor, esse sofrimento, essa estagnação fica lá atrás. Junho, celebrando uma conquista. Aqui pode falar de vocês e outras pessoas celebrando junto. É como se outras pessoas tivessem te ajudado. Algo que vem te trazer estrutura, estabilidade. Sete de espadas e três de copas. Olha aqui. Duas celebrações. Duas cartas falando de celebrações. Quatro de paus e três de copas. A gente pode estar falando de um casamento? Pode! Pedido de casamento, enfim, né? A celebração de casamento. A gente pode estar falando de algo profissional, mas algo que vocês vão celebrar. Que vocês conquistaram, tipo, a compra de uma casa, a compra de um carro. Gente, sete de espadas vem no meio falando o quê? Cuidado! Não fica expondo sua vida nas redes sociais. Não fica falando tudo o que acontece na sua vida. Bico calado. O que ninguém sabe, ninguém estraga. É isso, tá? Porque é assim. As pessoas não gostam de ver as outras pessoas felizes. Elas querem que todo mundo esteja... Que eu não vou falar uma palavra feia aqui. Né? Mal. E que só ela esteja bem. E não é assim. Então, tomem cuidado. Porque aqui vocês vão estar muito, muito felizes com isso. Que vocês vão conquistar aqui. E vem junto com esse hierofante, esse sol aqui. Então, maio e junho pra vocês vão ser os meses assim, ó. Divisor de águas, tá? Que vocês vão falar, meu, que mês. A força que tava embaixo, a força vem aqui. Nesse início, nesse começo, nesse grande salto. Nesse primeiro passo aqui pra um novo. Enfrente os seus medos, coragem. Os namorados. Pode falar de um relacionamento, óbvio. E fala também de escolhas. De ter motivação. Garra aqui pra ir atrás do que vocês querem. Olha o louco aqui de novo. Vocês lideram a sua vida, tá? A vida de vocês. Ninguém tem que ficar se intrometendo, não. Dê o primeiro passo. E vá. Tá? Coragem aqui. Nove de copas. Que fala de novo de realização emocional. De felicidade. Oito de pausas. Coisas chegando na sua vida muito rápidas. E fala de muita comunicação. De grandes bênçãos aqui na sua vida. Jesus, enfim. De maio pra frente. Não que os outros meses serão ruins. Não. Pelo contrário. Os três primeiros vão ser de grandes oportunidades na sua vida. E eu vejo mais na vida material, financeira e profissional. Agora, as demais, tanto profissional, financeira, material, romântica, enfim. Olha. Movimentadíssimo aqui o ano. Movimentadíssimo. Setembro. E a roda gira. E as mudanças chegam, viu? Rainha de copas. Que fala de equilíbrio emocional. De se priorizar. Dois de paus. Em frente. Vá. Tome uma atitude. Faça algo acontecer. Outubro. Resolvendo algo aqui. Pra você seguir em frente. Parando de se lamentar. Deixando algo que não deu certo no passado. Aí, por isso, vocês fazem a grande mudança aqui. O julgamento. Vocês cortam muita coisa. Por isso, vocês resolvem aqui as coisas. Fazem aquela grande limpeza. Aquela grande faxina na vida. E, ó. Recomeçam sua vida. Uma nova jornada. Um novo caminho. Uma nova direção aqui. E outra. Fala da segurança que vocês têm. Não só financeira, material, profissional. Mas, na segurança em si. Tá? Novembro. Rede paus. Pode falar de uma outra pessoa. Mas, eu acho que é muito vocês aqui. Tá? Planejando. Criando estratégia. Estratégias muito racionais. Indo atrás do que vocês querem. Que é a sua estrutura. Pode ser familiar. Mas, a sua estrutura na vida. Tá? E, em dezembro. Vem uma torre. Que a torre tá aqui já, né? Em novembro. E ainda vai ter resquício dessa torre em dezembro. Mas, aqui, ó. Vocês reconstruindo. Tá, ó. Equilibrando. Fala de cura. De equilíbrio. Muita cautela. E, aqui, fala de vocês cansados. Desgastados. Mas, o ano terminou. E, ó. Quanta coisa aconteceu, gente. Jesus. A mandala anual é um aula muito legal. Porque, vem muita informação. Bastante mesmo. Virgem 2023. Incha lá. Muito dinheiro. Ó. Esses contratos aqui de vocês. Óbvio, né? Também pode ser na vida romântica, né? Um casamento e tudo mais. Mas, aqui, eu vejo mais na vida profissional. Tá? Muita celebração aqui. Novidades que trazem mudanças. Já começa a janeiracinha, hein? Ó. Pessoas, amigos, amigas, família. Não sei. Pessoas te ajudando aí. E, vocês encontrando soluções. Portas se abrindo. Vocês abrindo portas, viu? Vocês fazendo as mudanças. As nuvens passando, tá? Esse período turbulento aqui. Vocês conseguindo se refazer. Se restaurar. Observar e planejar algo. E aqui, fala das parcerias. Aqui, eu vejo muito profissional material e financeiro. Mas, vocês podem encaixar em outras situações. Urso, confia e acredita em vocês, tá? Porque, aqui, vocês vão vencer em algo. Algo que vem te trazer uma grande bênção. Uma finalização em cima da finalização, gente. Algo muito difícil aí, muito desgastante que vai finalizar. Tempos, né? Muito difíceis aqui. E, aqui, março. Abriu uma comunicação, uma mensagem. Convite, gente. De fato, é um convite aqui. Ou, abriu, hein? Ou um convite pra viajar. Ou um convite pra passear. Ou um convite pra mudar. Que, aqui, pode ser uma mudança, tá? Vocês, tipo, ah, vamos morar junto? Vamos. Gente, vocês têm que encaixar, ok? Vem abriu aqui, pra alguns de vocês. Maio. A decisão. Qual caminho seguir. Aqui, vem a solução. As portas se abrindo. Os caminhos se abrindo. E a mudança. Pra muita gente aqui, vocês vão morar junto com alguém. E vão, tá? Mas, pode ser um convite, assim, de uma mudança, né? Uma transformação. Uma porta que se abre profissional aqui. A lua. Vocês vencendo seus medos. Fala aqui de revelações, de trabalho, de documentos, contratos. Vocês serem muito racionais. Seguirem muito sua intuição. Também. Algo aqui, deixa eu ver. Maio, junho, julho. Que fica no passado. Uma grande preocupação. Algo que te desgastou muito. E agora, aqui, vocês mais tranquilos e tranquilas. Agora, maio, junho, julho, agosto. Jeito e paciência. Desculpem, gente. Tá as pausas, mas é por causa dos meninos. Enfim. Maio, junho, julho, agosto. Tenha paciência com algo aqui. Porque vocês estão começando algo novo. Tá? É uma renovação mesmo de vocês, viu? Um novo ciclo aqui. Agosto, setembro. Oportunidades de estabilidade, segurança, de colheita, de se estruturar. Tá? Então, vem uma nova fase. Um novo ciclo aí pra vocês. Assim. De estruturação. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Outubro. O início e o recomeço. O renascimento. Uma grande transformação aqui na sua vida. Coisas que vão acontecer com vocês. Que vão deixar vocês muito felizes, viu? Novembro. Uma grande transformação, tá? Algumas coisas sendo cortadas aí. Algo sendo trazido pra vocês. Caminhos se abrindo. E assim, a espiritualidade agindo muito na vida de vocês. E fala aqui pra vocês terem muita fé. E em dezembro, um grande desafio. Uma grande mudança aqui. Tá? E eu vejo assim que é na vida... Porque tem a casa. Então, pode estar falando da casa, do lar. Ou falar muito aqui do profissional. Do material, do financeiro. Então, uma grande mudança. Um grande desafio aqui. Que vocês vão nem enfrentar. Que vocês vão passar aqui assim. Vai ser muito próspero, tá? Isso vem trazer muita estabilidade financeira pra vocês. Então, resumindo. 2023 vai ser um ano de muitas mudanças. Pra todo mundo, né? Mas assim, vai ser um ano de muita estabilidade. Onde muita coisa aqui vem pra se firmar. Onde coisas pesadas vão se encerrar. Pra vocês começarem o desbloqueio da vida, né? Onde as coisas vão começar a acontecer. E pra muitos aqui tem uma grande comemoração em maio, junho e julho. Então, se preparem, ó. Bico fechado, tá? Fala só pra quem realmente puder saber. Se não, guarda isso, hein? Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão!